Eu sei que vou me apagar Depois daquele seu Olha, tudo mexeu Mudou a direção Ficou aquela impressão De que viver é bom Quando tudo é tão Simples de entender No zã, no chão No zã, no chão No zã, no chão No zã, no chão Eu sei que você entenderá a magia e a chuva, o amor e o compreender. Eu continuo te dizendo, é verdade, é um tipo de blu, é girando rápido, parece que é muito ruim, só para estar com você. Romance and dance, Romance and dance, Romance and dance, Romance and dance. Baby, I know that you brought life into my little world And filled my heart with tons of hope Somewhere, nowhere, love me like you never did before So let's get lost once more Somewhere, nowhere, love me like you never did before So let's get lost once more Romance and days Romance and days